Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite do mandato. É de oito às oito, né? E estamos aqui. Como eu só tenho cinco minutos, eu preparei a fala para não deixar escapar nada. Mas a gente vai aqui complementando também. Eu faço parte da Justiça Global. A Justiça Global trabalha o tema dos grandes eventos, das violações de direitos relacionados aos grandes eventos, através do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas. Que tem uma tarefa que não é das mais fáceis, né? Que é tentar trazer atores, diferentes atores na luta por direitos no contexto dos grandes eventos esportivos. E aí a gente tem movimentos sociais, movimentos de moradia, principalmente. Organizações de direitos humanos, universidades, comunidades atingidas. Mandatos parlamentares progressistas e de luta, como o mandato do Freixo, o mandato do Cinco. E pessoas críticas ao processo que a gente está vivendo. É uma organização que parte do Fórum Social do PAN. Muitos de vocês devem ter vivido isso. E se articula a partir do Fórum Social Urbano, em 2010. Na universidade, por exemplo, encontra a Vila Autódromo no Comitê Popular da Copa, cria um plano popular junto com essa comunidade. Isso tem servido como uma importante ferramenta de luta pelo direito à moradia daquelas famílias. No espaço do comitê, as comunidades também trocam informações e se fortalecem numa resistência conjunta. E mais do que isso, numa luta que não é específica de cada comunidade. Ali eles conseguem perceber que isso parte de um processo muito maior e que atinge uma classe historicamente. E que isso não é algo que esteja acontecendo pontualmente com determinada comunidade. O comitê serve também como um espaço para agregar pessoas que queiram se engajar na luta pelo direito à cidade. Se caracteriza por ser um espaço aberto a uma nova militância. E isso é importante, porque se propõe a dialogar, muitas vezes, de forma paciente, com pessoas que estão se engajando agora numa luta por direitos. E, às vezes, estão num outro momento de reflexão. A gente acredita que esse diálogo, e por isso que a gente faz essas reuniões abertas e convocadas publicamente, são muito importantes. E aí, num contexto pré-junho, que a leitura era de uma grande desmobilização da sociedade como um todo, a gente construiu uma série de atos que tinham dois temas principais. A privatização dos espaços públicos, tendo o Maracanã como o maior exemplo, e a gente viu aqui nas imagens todas as mobilizações do entorno do Maracanã. E a questão da remoção de famílias pobres do Rio de Janeiro. Outros temas que foram tratados, da falta de transparência no processo que tem acontecido na cidade. A questão ambiental, o pessoal do campo de golfe, do golfe para quem, que vem lutando muito por isso também. Do parque olímpico, da reserva, graves violações ambientais acontecendo na cidade nesse momento. Do direito ao trabalho informal, da condição dos trabalhadores dos estádios da Copa. Cinco trabalhadores já morreram na construção dos estádios. E também da relação desse modelo com as grandes multinacionais. Tanto internacionais como as grandes empreiteiras brasileiras, que estão envolvidas na construção dos estádios e na própria gestão desses estádios. Essas violações estão sistematizadas no dossiê, que a gente vem lançando todo ano. Vai lançar a terceira edição no ano que vem. E também num dossiê nacional, que tem da articulação nacional dos comitês populares. Acho que é importante também dizer que existe uma clareza que a Copa do Mundo e as Olimpíadas são utilizadas como uma justificativa para as intervenções marcadas pela total ausência de debate público. Por isso se opta por elaborar a crítica também aos eventos, já que as violações de direitos são legitimadas por eles. Só que a gente tem consciência que esses eventos não são a causa dessas violações. que há um consenso de que há um modelo de cidade, que parte de um modelo de desenvolvimento capitalista, que está por trás das ações de reestruturação urbana em andamento nas principais metrópoles do país e com muita intensidade no Rio de Janeiro. Então, se não são os eventos específicos, qual é, então, a diferença dos grandes eventos para outras grandes intervenções que acontecem na cidade? E isso é importante. A Copa do Mundo e as Olimpíadas, esses eventos, eles manipulam o sentimento legítimo que as pessoas têm pelo futebol, pelo time de coração, pelo país, para impor grandes negócios em benefício de poucos. Esses sentimentos que são legítimos das pessoas são manipulados e assim se dá essa imposição desse modelo com violação de direitos e é isso que a gente vem vivendo no Rio de Janeiro. E aí, o Rio sofre esse processo de forma muito intensa. A gente vive hoje um processo de invisibilização da pobreza e dos pobres na cidade. Muros que são construídos na linha amarela, na linha vermelha, nas autopistas que ligam o aeroporto internacional às regiões nobres da cidade, publicidades de multinacionais brasileiras, como a Petrobras, que apagam as favelas nas suas campanhas internacionais, ou ainda o pedido da Prefeitura do Rio para tirar as favelas do mapa do Google, pedido que vem através da Secretaria de Turismo. Ou seja, a tentativa de invisibilizar a pobreza no momento que o Rio se prepara para receber grandes eventos também não se limita a um plano simbólico da publicidade e dos mapas. Ela sai do campo, desse campo e se materializa no território, principalmente através das remoções forçadas. A gente está falando aí de 100 mil pessoas que estão passando por processo de remoção. É mais uma onda, uma grande onda de remoção do Rio de Janeiro, a maior da sua história, em números absolutos. é a maior quantidade de pessoas removidas na história do Rio de Janeiro. É muita gente que está perdendo a sua casa por esse modelo de cidade, esse modelo de desenvolvimento que a Sandra apontou muito bem. E aí um outro braço dessa política se estabelece através das unidades de ordem pública. Mais de 90% dos acolhimentos feitos pela Prefeitura, a população em situação de rua, que se dão nas áreas turísticas e econômicas da cidade, isso é segundo dados do Ministério Público, e as pessoas são levadas para abrigos longínquos várias vezes. A estratégia é cansá-las, como disse o subprefeito da Zona Sul, Bruno Ramos. A UAP é inspirada na UPP, que são as unidades de polícia pacificadora que já mataram 11 moradores em áreas ocupadas. O André, o Jackson, o Tales, o Paulo Henrique, o Matheus, o Alielson, o Anderson, o Israel, a Marildo, o Paulo Roberto, o Tomás. São os nomes pouco lembrados pelos jornais, que na mesma semana da morte do Alielson e do Matheus ignoraram o que aconteceu e preferiram destacar a violência contra turistas estrangeiros e como isso gera uma imagem negativa da cidade. Essa lógica da imagem, ela rege as ações da Prefeitura e do Governo de Estado e do Governo Federal. O Amarildo, que foi o mais lembrado, isso aconteceu porque ele foi morto no período das mobilizações. E as ruas levaram essa pauta para os grandes jornais. Então existe uma relação direta entre as UPPs e as remoções. Primeiro porque as UPPs estão colocadas em áreas privilegiadas da cidade e justamente onde acontecem essas remoções. Existe um mapa dos UPPs, ele bate exatamente com o mapa das remoções e existe um mapa também muito interessante que mostra de onde essas pessoas saem, de onde essas pessoas são colocadas. Ou seja, é claramente uma política de tirar as pessoas das áreas nobres da cidade e colocar no limite do município. Agora, estou no meio. Não, já está, vou acelerar aqui. Em segundo lugar, porque existe uma relação que foi colocada recentemente pelo Beltrame, na entrevista dos cinco anos da UPP, que é muito perigosa. Ele falou que a polícia não basta, que nas comunidades é preciso chegar os investimentos sociais e a urbanização. Até aí a gente concorda. Mas, segundo ele, essa urbanização não aconteceria porque existem movimentos contra a remoção que são ideologizados. Então, esses movimentos não permitiriam essa urbanização. Ele transfere a culpa da incapacidade ou da falta de interesse do Estado em urbanizar as favelas para a sociedade civil que luta por direitos. Isso é feito de maneira muito habilidosa no principal jornal da cidade. Então, a gente percebe como essa criminalização da luta, ela vem de várias maneiras. Então, enfim, está muito claro que a gente luta contra a remoção e a gente luta pela urbanização com baixo impacto social. E essa invisibilização que se materializa na cidade, ela atinge também um público bem específico, que é a juventude pobre e negra, principal alvo da política de encarceramento em massa que acontece no Brasil e que também se tornou um negócio com as prisões privadas, que a gente sabe que existem, a gente importou esse modelo agora de prisões geridas por empresas privadas. Novos caveirões e presídios foram anunciados para a Copa do Mundo e as Olimpíadas e essa parece ser a solução dada a uma parcela da população que não serve à cidade olímpica, que deve ficar bem longe nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, construídos a 40, 50 quilômetros do antigo local de moradia dessas pessoas ou simplesmente sumir presa ou executada pela ação da polícia. E aí, o que a gente acredita para lutar contra isso? A gente acredita que só através da mobilização popular é possível alcançar conquistas que muitas delas já estão previstas nas nossas leis. Porque, como muitos de vocês devem saber, temos leis avançadíssimas, mas que são ignoradas, simplesmente descumpridas. Então, diferente do que muita gente fala, a rua debate sim a institucionalidade. Isso é importante dizer. Porque questiona frontalmente porque ela não tem trazido respostas às demandas sociais que estão sendo colocadas. E as ruas já trouxeram conquistas concretas, nas pautas do Comitê Popular da Copa. Por exemplo, com o recuo em relação às remoções do entorno do Maracanã, do complexo do Maracanã, em toda a luta dos moradores da Providência, muitas remoções foram interrompidas. E também na luta contra o aumento da passagem, que pelo menos eu, com os meus 30 anos de idade, eu nunca vi um recuo no aumento da passagem como aconteceu em 2013. E, para concluir, é importante dizer que o Maracanã sempre foi um complexo multiuso de esporte, lazer e cultura e saúde. Porque falam que o Maracanã agora vai ser uma arena multiuso. O Maracanã, ele estava sendo transformado em shopping, não numa arena multiuso que ele já era. Os equipamentos do entorno do Maracanã, que atendiam mais de 10 mil usuários em projetos sociais, e atletas olímpicos, que perderam seu local de treinamento, na preparação da cidade para as próprias Olimpíadas. E eu costumo sempre citar o caso do César Castro, que se preparou no Júlio de la Mare para três Olimpíadas, e agora treina nos Estados Unidos para a Olimpíada que vai ser no Rio de Janeiro. Ele foi proibido de treinar aqui desde o dia 1º de abril, quando fecharam o Parque Aquático. O Parque Aquático, inclusive, agora já foi reaberto, com a presença de diversos políticos, que nesse processo de fechamento não apareceram, mas na reabertura sim aparecem para colher os frutos políticos disso. E a gente não está falando aqui dos nossos mandatos que estão na nossa luta com a gente. Enfim, as manifestações trazem para a gente a esperança de mudanças nesse rumo de violações que a gente tem vivido e escancara a lógica repressiva do Estado. A repressão e o controle dos territórios populares que já se dava através das OPPs se intensificam após julho. E a gente sabe que no ano que vem a repressão que vai cair sobre quem contesta esse modelo de cidade é muito grande. Mas a gente sabe também que é através das ruas que a gente vai exigir que a institucionalidade dê as respostas aos direitos constitucionais que estão sendo violados. E se alguém ainda tinha dúvidas, 2013 mostrou que quem luta conquista. E era isso que eu tinha para falar. Obrigado.